E aí, clã Tchaldão aqui, hoje a gente tá voltando com Monskars, Metroidvania é sensacional pra PC e multiplataformas, hoje a gente pretende fazer a parte de baixo do castelo e enfrentar o bebê demônio, vamos lá? No último vídeo a gente fez aqui toda essa parte do Upper Claston, agora a gente tem que descer pra caramba, dá uma olhada, o tanto que tá o scroll. Primeiro a gente vai só descer. Tranquilão, isso, já tomamos um desacertozinho. Os inimigos estão todos aqui porque a gente não... A gente teve essa capacidade incrível de não derrotar nada. Não tem vantagem de usar esse espelho pra descer. Não tem vantagem de usar esse espelho pra descer. No vídeo passado a gente encontrou esse espelho primeiro. Clay Tempered. A gente fica mais forte sempre que acham um negócio desse. Gato maldito. Não deixa a gente... Usar esse espelho. Agora começa aí... Segundo a parte da tristeza... Tá muito alto, peraí. Esse jogo a gente tem que derrotar o máximo de inimigos possíveis. E aí você faz upgrades, né? Aí você faz upgrades, né? A gente tem que descer. Descer. Tá perdendo tempo. O vídeo é grande. Tenha paciência, por favor. É bem, gente. É leve. Aqui os amigos. Amigos. Flooden. Ele tá dando um Barry. Ele tá vindo. Clay tem... eu acho que... não seria a tempera de Clay? Vamos estar errado... a gente abriu um corta caminho, vamos dizer assim... Este joguinho aqui... ele é bom... Na minha opinião, um dos melhores Metroidvania do ano... Temos mais um amuleto... outra área... Olha só que beleza... a gente gosta bastante de usar o cenário... Vou derrotar os inimigos... espinhos aqui... eu acho bastante útil... tem vezes que os inimigos são muito pesados... Vamos carregar que deu errado... olha que beleza... Tomamos duas bombas na boca... A música do jogo é boa... o desafio do jogo é bom... Mas... a gente falta aí de uma variedade de... biomas, vamos dizer assim... É tudo muito parecido... isso já atrapalha um pouco às vezes... Deve ser... talvez seja a única queixa... que eu tenha... né... Vamos ver... os plans que servem para... quando você é derrotado... Ai ai... primeira vez que a gente encontra esse menininho... A gente já encontrou ele em uma situação... Quando ele está vermelho... Os inimigos que estão vermelhos... eles são mais fortes... mais pesados... Olha que beleza... um espelho... Carinha todo ferrado aqui... Carinha todo ferrado aqui... A gente mente um rei... É... dois caminhos... E um espelho... a gente vai usar o espelho... Um espelho... a gente vai usar o espelho... Ou seja... Tem que usar o espelho... Para a gente ter um clone que aparece... Castle... Clone Hall... Lá para baixo... Esse clone nosso... ele... Conversa... A gente consegue mais um nível de Spider... Vamos pegar o espelho... Vamos pegar o espelho... A espelho... A gente mal usa... mas é bastante útil... Usa mesmo... Apertar todos os botões aqui para ver se sai... Vamos pegar o espelho... Não é isso não... Hahahaha... Aí ó... Olha que beleza... Nossa... Só o tanto que a gente ainda tem que descer... Vamos tentar aqui pelo caminho mais simples. Hum, é uma daquelas áreas que nos dá tanta alegria que tem esse inimigo voador que ele vai dando HP para os outros, e para ele mesmo também. Beleza, essa vez deu tudo certo porque a gente usou magia, então vale a pena usar magia. Finalmente chegamos em Nato, vou deixar os bichos se arrebentando lá, olha só que beleza. Não, não, não. Não. Não, não. merece. Estamos um pouco mais fortes. Espelhinho. Esse espelho aqui a gente não mergulhou nele por algum motivo. Vou aproveitar. Vou prender mais alguma coisa aqui. Algo útil. Essas magias, pra mim, as primeiras são as melhores. Quase, tipo, quase. E aqui levantamos aí os bichinhos da área. Foda, ó. Ela veio com a gente. Usamos o cenário a nosso favor. Sempre. E beleza. A gente já desceu bastante, mas, nossa, ainda falta um tanto pra chegar no chefe. Olha aí. Passa no Spart level. Vamos aumentar a nossa chance de crítico. Vamos pegar o nosso HP. Não me lembro dessa parte, viu? A gente jogou tudo aí. Agora tem esses trem aí. Tem inimigo novo. Tem inimigo novo. que é bastante... É mais difícil que... Ele consegue ser um pouco mais difícil do que... Aqueles que faz e pula. tem inimigo novo. Meu Deus, falta muito. Tá com cara de... Vamos recuperar. Tem outro pra cá. Como foi tão impossível, né? Não foi tão impossível, né? Não foi tão impossível. Ele não ia atacar a gente nunca. Sempre de olho no HP, recuperando. Acho que a gente está se perdendo aí. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Um inimigo novo. Melhorou. Tá melhorando bastante a nossa HP, viu? Vamos lá, o inimigo que a gente enfrentou, do escudinho... Se ele cospe um ácido antes, então... Perdeu um grande tempo indo para cá, viu? Eu já sei o que fazer... Bom, nessa parte dos espíritos a gente vai para o lado direito... O lado esquerdo é uma perda de tempo... Essa porta abrindo aqui não é bom... Um convite... Para a morte... Tempo atento aí... Aos redores... Peguei na Aécio... Essa dona aí... Olha lá... Vai dar uma chave para a gente... Com essa chave a gente vai enfrentar um pequeno problema ali... Mas existe um outro problema... O último espelho que a gente fez é esse aqui... Olha como ele está longe... Não sei se tem um espelho para cá... Tomara que siga... Vamos dar uma olhadinha... Fala bem que poderia servir aí de... Ah, aqui ó... Está vendo? É importante dar uma olhada... Para não sofrer depois... Para não sofrer depois... Vamos ver... Vamos ver o inferno que é... Sai o gatinho ali... A primeira fase dele... Não é muito traumática... Ele lembra... Eu posso preservar um pouco mais... Agora... Agora que complica... Eu vou ser pego... Esse menininho aqui em cima... Tchau, tchau. Olha isso, inferno, morrendo, 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 tá morrendo, olha só o HP, a gente perdeu todos os nossos recursos. Não, eu não penso que vai, hein? Daqui a pouquinho. O armamento é esse Ficar sempre nos cantinhos Ataque espizita Ataque espizita Ataque espizita Ataque a distância Ataque a apocalipse Ai 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 Momento bom Ele jogou pro lado Ai ele chega no último ponto dele Perfeito Derrotado Você vai ver que tem um cara dentro Um cara dentro Homem Lunar Que diabo A gente derrotou ele sem nada Muito difícil mesmo Esse carinha aqui a gente conversa com ele E é isso É isso É isso Ó tudo isso O vídeo de hoje Acho que agora a gente tem que voltar Eita A gente tem que voltar lá no Ó Tá na mulherzinha E eu acho que completam a lição Porque meio que ela que pede pra você fazer isso A garotinha aqui ó A turma toda Tem alguma coisa aí Temos alguma coisa aí Retribution Brimstone Store O cara aqui O que que a gente vai fazer, a gente vai salvar, tá bom, tá bom por hoje, a próxima parte do negócio é... tem que caçar aqui no mapa. Aqui ó, olha que beleza, provavelmente vai dar uma explorada pra cá, não sei se a gente já vai conseguir quebrar isso, se for o caso a gente vem aqui, quebra, provavelmente a gente desce pra cá, provavelmente, não sei, não me lembro. Fica assim então pessoal, se gostou deixa o like, se inscreva no canal, dá um vídeo nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroid 1 e recomendações, Moonlight 1, Skars, jogo indie, metroid 1 e também uma recomendação, muito pedido aí nos comentários, deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo e fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade! Tchau! Tchau!